Olha que show de bola Tô louco Aerofólio que a gente Colocou no Cobalt Nem parece mais o Cobalt Aqui o aerofólio que a gente Acabou de adaptar no Cobalt Deu outra cara Pro carro Isso aí Ele vai completar Colocando a faixinha Preta também no aerofólio Pra completar É isso aí Fechou Campeão Auto 330 acessórios Tudo pro seu carro Pra sopicar Foi só Deu outra cara Você